Salve, salve, estradeiros! Salve, salve, amantes de caminhão, amantes de viagem, amantes de estrada! Hoje é terça-feira! Deixa eu ver que dia que é aqui. Dia 19, né? 19 de abril de 2016. Estamos aqui na Suíça. Dia bonito hoje. Que sol. Choveu bastante em final de semana. Mas hoje tá bonito, hein? Tá um dia muito gostoso, hein? Agradecer aí todo mundo que tá chegando novo no canal aí. Aos antigos também que participam aí já faz tempo que... Tão no canal, estão sempre comentando os vídeos. O que vocês acharam aí? Gostaram dos vídeos lá do... Duman 680 lá, o V8ão lá. Legal, né? Pois é. O senhorasso lá é fera, hein? Podia fazer um... Uma outra... Operação daquela. Acho que é amanhã que ele vai. Eu vou mexer com o maquinário lá. Diz que dá umas 500 toneladas. Vai um guindaste. Vai mais um... Um outro... Uns outros equipamentos lá. E... Não sei se eu vou poder ir. Parece que amanhã ele falou. Dia 20. Agora não sei se é desse mês ou do outro mês. Mas depois eu vou dar uma ligada pra ele. Lá pra nós ver como é que tá. A situação. Ó, quase não dá de ver o lago hoje não, hein? Só umas pontinhas das montanhas lá. Ainda tem neve nas montanhas. Lá em cima lá. Estão vendo lá? Carregadinha de neve ainda. Tem umas montanhas aí que fica permanente a neve. Não derrete nunca, não. O Mont Blanc mesmo. Hoje não dá de ver. Dependendo do lugar que você tá aqui, você consegue ver. O Mont Blanc mesmo, lá na ponta dele, a neve não secava nunca, não. Nunca derrete. Que é bem alto, né? Muito frio. Lá nas pontas lá. São os famosos Alpes suíços. Você já tá preparando a terra aí pra fazer as plantações, né? Isso é uma fazenda, ó. Tipo uma chacra, uma fazenda. São produtores agrícolas aí. Esse dia teve um inscrito aí que perguntou qual que é a diferença do caminhão V8 com os outros caminhões. É engraçado, mas tem gente que gosta, mas não sabe o que significa. É acompanha, tudo assim, mas não... Às vezes a pessoa fala, ah, mas é tão simples. Mas às vezes é... A pessoa não conhece. O V8 é que tem oito pistão. E o V6, que é a maioria dos caminhões, são seis pistões. Ou seja, o caminhão que tem oito pistão, ele tem mais força. É um caminhão de mais potência. E um caminhão com seis pistão, é um caminhão com menos potência. Então, por isso que se diz que é um caminhão V8. Não são... São poucos, né? Aqui, pelo menos aí no Brasil, são poucos caminhões V8, né? Não é uma... Ele é muito mais caro. Tem uma série de... De itens diferentes do caminhão V6. Então, é... Por isso, ó, tem essa diferença. Tem uns que falam que bebe mais, Outros falam que bebe menos. Eu não sei porque eu nunca trabalhei com V8, né? Então, eu não posso falar nada, não. Agora, dependendo da situação, às vezes pode até gastar menos combustível, né? Outro que perguntaram pra mim esse dia, quanto que faz um... Um caminhão... É... Por... A média de um caminhão. Isso varia muito, gente. Varia muito, porque... Varia... Varia... É... Como que eu posso dizer? É... O terreno, varia o tipo de caminhão, varia a conservação do caminhão, varia... É... O peso, a carreta, calibragem de pneu... Uma série de itens que pode influenciar no diferencial de economia do caminhão. Então, tem muito. Você não pode ter uma média em si. O pé do motorista, que é o principal, né? A forma que você troca as marchas. A forma que você aproveita as marchas. Porque o caminhão, quando você tá numa subida, você... Ele é muito... Ele engana muito. Porque ele... Você tem que aproveitar a marcha. Até o último cursor dele, da marcha. É... Tem gente que coloca uma marcha e já... Pum! Troca outra. Coloca uma marcha e... Pum! Coloca outra. E... Na verdade... Você tem que aproveitar de todinho. Pra que ele dê uma boa economia. Quando você coloca uma marcha, você deixa ele... Ele vai quase assim... Dá a impressão que ele vai morrer. Mas ele não vai morrer. Morrer, que eu digo, é afogar, né? Ele tem muita potência ainda. Então você tem que esticar, como dizem. Você aproveitar bem. Cada marcha que você trocar... Você aproveitar até o máximo. Porque senão você acaba jogando muito combustível fora. Gastando demais. Por não saber fazer as marchas corretas. Toda marcha ela tem que aproveitar bem. Você vai até o último respirinho dela. É como se você fosse assoprar, assim, ó. Como dizem. Você vai... E solta. Já falei isso em vídeos anteriores, hein? Não é aquele... Assoprando rápido, rápido. Você tem que aproveitar bem a marcha. Isso ajuda muito na economia, viu? Que não adianta você ficar batendo marcha. Batendo marcha. Que isso aí acaba gastando mais. Outra coisa é... Eu já falei várias vezes em vídeo. De como subir serra. Essas coisas. O lance de... Deixa eu dar uma ligada aqui pra desembassar um pouquinho. O lance de você tá tipo numa serra, né? Você vai na serra. E fica toda hora trocando em Miami. Joga a terceira e volta pra segunda. E joga uma quarta e volta pra segunda de volta. Joga uma quinta e o caminhão anda dois metros. Baixa pra uma quarta de novo. Joga uma sexta. Anda três metros e volta pra uma terceira de novo. Isso aí acaba com a economia, com a média do caminhão. O que detona a média de caminhão é serra. Você pode dar pra vocês. Qualquer um aí que é estradeiro, detona é a serra. Gente, eu quero que vocês comentem aí embaixo outros fatores que vocês acham bastante relevante pra economia do caminhão. Por exemplo, o que você acha que pode melhorar na economia do combustível? O que é bom pra fazer média? Na ideia de vocês. Pra gente fazer uma interação aí com a galera aí, pra galera dar opinião. O que vocês acham? O que deve ser feito pra que um caminhão rode com a economia? O que vocês acham? Tem que trocar de marcha certo? Calibrar os pneus? Soltar o caminhão? Andar forçado? O que que é? Qual que vocês pensam? Coloca nos comentários aí. Eu quero dar uma olhada. É bom que os outros, todo mundo vai aprendendo, viu? Todo mundo vai aprendendo um pouquinho. Os comentários a gente acaba aprendendo muita coisa. Porque todo mundo lê o seu comentário, o outro vai comentar e ler também e assim vai indo. Beleza, galera? Então eu desejo pra vocês uma ótima semana, uma ótima terça-feira. Onde eu não fiz vídeo, que era segunda-feira, dia 18. Hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça, não sei se eu não dormi legal. Então eu tô meio assim, meio distondeado, hein? Já tomei uns remédios ali, vou... Vou ouvir passo. Mas tá passando, tá passando. Essa aí é a idade chegando. Uma leve dor de cabeça aí, com uma pressão no ouvido esquerdo também. Acho que deve ser essa dorzinha de ouvido que... Que me incomodou um pouco esse tempo atrás aí. E tá dando essa dor de cabeça aí. Beleza, galerinha? Boa semana pra todo mundo aí. Esse vídeo tá gravado ele em 4K, né? Então ele vai demorar um pouco pra processar no YouTube aí. Quem tiver televisão aí em 4K, pode mudar a resolução ali pra 4K pra nós ver como é que fica aí. Televisão, tela 4K. Ele tá em altíssima resolução. O suporte não tá lá ainda muito bom, porque tá meio tremendo um pouquinho. Mas é por causa do suporte. Mas aí eu tô gravando com o Samsung Galaxy S7. Gravando em 4K. Hoje tá um dia bonito, mas a imagem fica legal. Demora um pouco pra processar, fica bem pesado o vídeo. Mas você pode mudar as resoluções ali nas configurações do YouTube. Quando você clica no vídeo, tem uma rodinha ali em cima, parece uma engrenagemzinha ali. Você clica ali e ali você coloca a resolução que você achar mais conveniente e mais leve pro seu monitor. Valeu galera, boa semana estradeiros, salve salve, fui!